Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui, trazer novidade pra vocês. Se você for novo aqui no canal e tá chegando aqui por causa desse conteúdo, seja muito bem-vindo. Já deixa seu like, se inscreve, não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arroba Claudineia Copsil, tá, gente? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como eu descobri a minha gravidez um dia antes do atraso. Sim, gente, tem vídeo aqui no canal. E foi um dia antes do atraso. Chocante, né? Geralmente só aparece nos testes com 10 dias, não sei o quê, não sei o quê. Mas um dia antes eu já descobri. Então, vamos pro vídeo de hoje? Meus amores, vamos lá. Então, desde muito novinha, eu sempre tive o diagnóstico de que eu tinha os ovários policísticos, com o útero retrovertido e que eu não engravidaria fácil nunca, desde muito novinha. Sempre tive um ciclo menstrual muito bagunçado, muito mesmo, muito... E assim, então, já teve dois vezes, eu ficava três, quatro meses sem menstruar. Então, eu pensava assim, quem menstrua, como na ginecologia sempre fala, acaba não ovulando. Porque o óvulo não desce. Quando você tem o ovário policístico, o óvulo fica ali nas paredes do útero, do ovário, o que seja. E acaba que você sente muita dor, muita cólica. Então, eu sofria muito com isso e sempre eu tava tomando anticoncepcional. Desde muito nova, eu sempre tomando muito anticoncepcional. Nem sempre, às vezes, por causa de prevenção e sim por causa que daí não descia. Então, a única forma de regular era essa. Mas o que que aconteceu? Eu sempre pensava na cabeça, eu vou testar isso, eu vou testar isso. Só que eu não esperava que aconteceria, né? Porque na minha cabeça, um dia eu tenho que fazer tratamento e tal. Eu até me sentia meio triste por isso. Agora eu tô com 21 anos. Eu fiz 21 anos ontem, dia 5 de agosto. Não sei que dia esse vídeo vai estar sendo postado. E aí, gente, já tinha muito tempo. Então, eu sempre tomava o remédio, parava um tempinho, porque eu tinha medo de trombose e tal. E aí, eu parava um tempinho, aí desregulava de novo. Sempre assim. E aí, sempre a gente tá fazendo ultrassom pra saber como eu tava, né? Eu ficava com medo de eu ter algum outro problema. Antes eu fazia só a ultrassom por cima. Depois começou a ultrassom ultravaginal também. E aí, então, gente, eu tinha mestruado na última menstruação, no dia 14 do 3. E o que que aconteceu? Se eu, por exemplo, tivesse parado de tomar um anticoncepcional e ficado um bom tempo sem tomar anticoncepcional, mas, tipo, me cuidando de outra forma, eu acredito que depois eu não teria engravidado, porque eu não estaria ovulando. Como eu não estaria menstruando, eu não estaria ovulando. Isso na minha concepção, gente. Mas como que aconteceu? Eu não me cuidei de nenhuma outra forma, não preveni de nenhuma outra forma. O que aconteceu? Eu mestruei ali, então, no próximo mês eu ovulei. Geralmente, no primeiro mês, eu mestruo normal. Depois, já que eu não mestruo, às vezes atraso um pouquinho e tal. Só que aí, eu ovulei. Aí foi onde eu engravidei. Mas eu já tinha pensado que isso poderia acontecer. Porque o anticoncepcional é como se fosse um tratamento. Eu tomava o Yumi. A carteirinha dele não é muito barata, é de R$50, R$75, dependendo. Eu acompanhava pelo aplicativo e tal. Então, a minha última menstruação foi ali do dia 14 do 3. E aí, passou normal. E eu sempre fiz muito teste de gravidez por causa disso. Eu nunca sabia se era atraso, se eu tinha engravidado ou alguma coisa. Mas eu sempre me cuidei. Mas, assim, a gente sabe como é. E aí, dessa vez, deu um mês certinho. Eu falei assim, eu não quero saber de um ano. Eu menstruei e falei assim, não vou tomar mais remédio. Porque toda vez essa coisa, tu não fala. Fala, isso faz mal pra minha saúde. Que não sei o que. Porque eu sempre acabava tomando de novo por causa das dores e tal. E também, assim, eu comigo depois, a gente já pensava. Eu não tô sendo mãe mais na adolescência e tal. Depois que vai caindo mais a ficha. A gente começar pra pensar que não é fácil educar uma criança e tal. Financeiramente também não. Mas tudo é fácil. Tudo se acerta no momento. Às vezes é até melhor ser mãe mais nova do que deixar pra mais zéria. Que você vai estar com mais problemas e tal. E eu sempre tive dentro de mim o sonho de ser mãe. Mas, assim, eu nunca pensei em ter muito filho por causa dos dias de hoje, né, gente? É muito complicado. Mas, assim, sempre que você tem um filho, você sabe que eu sou apaixonada por menina. Mas se vier um menino também é muito bem-vindo. Eu já sonhei muito que é um menino, mas não sei ainda, gente. Eu não consegui ver na ultrassom, como eu já contei em vídeo pra vocês. Não consegui ver até agora. Dá pra ver se dia 25 de agosto eu consigo ver. E eu não quis fazer sexagem, gente, até o momento. Mas qualquer coisa eu vou ter que fazer, né? Porque eu preciso comprar as coisinhas e tal. E aí, por enquanto, também não tenho nada ainda, gente. Mas é isso. E aí, gente, teve um dia que eu tava com os peitos inchando muito. Mas é sempre assim, quando eu não tomo anticoncepcional. Quando alguma coisa acontece assim, acontece isso. Mas eu, mais uma das vezes que eu falei assim, não, vou fazer um teste. Porque faz tempo que eu tava tomando anticoncepcional, né? E aí, gente, eu tava... Eu engordei nesse tempo. Eu tinha emagrecido, né, bastante. E eu engordei. Eu tava comendo, comendo, comendo sem parar. Tava bem gordinha. E daí, eu já sou gordinha, né? Mas mais do que eu já tava. E aí, depois disso, eu já comecei a não comer mais. Comecei a perder peso. E eu falei, o que que tá acontecendo? E eu sentia muita ânsia e tal. Falei, não, vou fazer um teste. E aí, eu fiz o teste. Eu fiz de madrugadinha, assim, sabe? Não era bem de manhã. Eu já tinha feito xixi. Eu queria fazer em jejum. Xixi, mas não tinha feito em jejum. Tipo, quando você acorda, o primeiro xixi da manhã, né? Em jejum. Cada coisa que eu falo. E aí, gente, eu fiz. E quando foi, que deu os dois pauzinhos. E aí, eu acordei assustada. Eu falei pro Matheus, não sei o que. Mas, assim, será que é porque é só de madrugada e tal? E aí, eu fui depois. Gente, comprei dois testezinhos. E dava positivo. E aí, foi. E aí, eu comecei a passar mal. E depois, eu fiz outro teste. E aí, eu fui fazer exame de sangue. E foi dando positivo, gente. Eu descobri no dia 13 do 4. Então, assim, no dia 14 do 4, ainda que eu teria que menstruar. Mas, na minha cabeça, eu já não ia menstruar porque eu tinha pra ir tomar remédio. Então, eu descobri com um dia antes do atraso da menstruação, gente. E, eu vou mostrar aqui pra vocês como tá o meu buchinho. Que, do nada, eu tô com 21 semanas. Que eu acho que é equivalente de 4 a 5 meses, por aí. Ai, gente, eu me bagunço porque eu tava de semana e mês. E aí, gente, depois, agora que foi estourar e apareceu aí barriguinha assim. Mas, eu sou gordinha já, então, não aparece muita coisa, né, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá. Eu tô com esse vestido que é bem soltinho. Deixa eu tirar o banquinho aqui, que eu tava sentada. Pra vocês verem, gente. Assim, ó. Tem dia que fica bem maior. Mas, hoje, não tá tanto, assim. Às vezes, também, porque a gente acaba comendo mais e tal. Eu acho que influencia, né. Deixa eu botar aqui pro meu banquinho. Mas, é isso, gente. Que eu queria contar pra vocês, né. Compartilhar com as mamães aí. Um beijo no coração. E com toda a galera que gosta aqui de me acompanhar. Que já me acompanha há muito tempo aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.